O Centro de Ciências Sociais e Humanas expressa suas condolências aos familiares, aos amigos das vítimas desse triste episódio, um desastre de proporções até então jamais vistas e que atingiu em cheio a Universidade Federal de Santa Maria. Nós só temos a lamentar e dizer que nós estamos trabalhando no sentido da recepção dos nossos alunos nesse retorno para que eles tenham a acolhida e o conforto da instituição. E nos colocamos também através do serviço de atendimento clínico, do curso de psicologia, da área de serviço social, numa perspectiva de acolhimento dos familiares, de todos aqueles que sofrem essas perdas irreparáveis.